Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quem é que está rodando sua moto aí, saiu lá de São Paulo Rapaz, já vai começar a trilha aqui Rapaz, que boizinho Vai não Vai não Essa trilha aqui ela é bem solta É, eu percebi, eu fui com uma marcha mais alta e ela veio mais firme Terceira, segunda só patinou Pra quem não sabe Depois eu vou falar mais um pouquinho Sobre essa moto aqui E o dolo dela, fechou? Agora a gente está no começo da trilha O tempo está meio corrido Então depois eu falo um pouquinho pra vocês Fechou, galera? Opa! Opa! Eu estou estranhando bastante Acredito que um pouco é o solo E um pouco é a moto também, claro Ainda mais que é a roia, né? Ainda mais que é a roia, né? A região aqui é bem da hora Muito diferente Olha lá pra trás A paisagem É legal que agora Três degrauzinhos Tem que passar Mas tem que passar pro outro lado da serra Beleza Mas tem um morro Se você quiser Você vai vir lá Que eu estou estranhando um pouco a moto Ela está muito em baixa Aí você vai queimar um pouquinho E ela puf Está vazando água da minha mochila aqui Acho que eu não rosquei direito a tampa Está correndo tudo na costa Aí eu vou com uma marcha mais baixa Ela vai legal Só que qualquer coisinha Ela puf Ela morre É, é o jeito, né? Se o piloto é ruim Assim mesmo Opa, segura o boizinho Opa, de costume De um quarto de tempo É, tem que dar uma chamadinha lá em boiagem Senão ela É falta de costume só Já pega o jeito É, agora isso está grisando A 3 vezes é mais na mão É, mansa Exatamente A minha eu ando é 250 Mas é dois tempos Não precisa que eu venci a dois tempos É Aí o cara solta Mais ou menos, não? Aprenda a andar de moto Olha Olha só essa paisagem Que da hora Então, galera Hoje eu estava falando Sobre essa moto aqui Olha a paisagem lá Olha Youtube Dedé 230 Grande parceiro meu Acompanho o meu canal Desde o início Toda a trajetória Minha Do Gui E aí ele soube Que eu estava aqui em Palmas Ofereceu a moto Para mim dar um rolê E ele não está aqui, hein? Detalhe Ele está a trabalho Não pôde andar com nós Então Queria deixar aqui em vídeo O meu muito obrigado a ele Por ter emprestado a moto Para mim dar um rolê Valeu mesmo, Dedé Tamo junto E vocês que estão assistindo aí Eu convido a estar conhecendo O canal dele lá Aqui, ó Dedé 230 É aquele que fala Pega a visão, galera Assiste lá e comenta No último vídeo lá Eu vim pela esteca Vamos ver Esse Brasilzão Tem muita coisa bonita A gente não conhece nem 1% Você está doido Ó, cascalho Solto ainda Isso aqui para subir Deve ser uma beleza, hein? Nossa Ela dá essas morridas De repente Acho que é eu que não tenho Muito jeito, né? Dessas quatro tempos aqui Se dá uma Reladinha no freio Ou uma mamadinha No acelerador aqui É que na verdade A gente vai de boa, né? Sem acelerar E essas motos É feita para Para acelerar, né? Não tem mapa Para piloto ruim Assim que nem eu A suspensão dela é bem mais firme Ainda mais que eu estava Ontem andando de 250 Ó 250 nacional No trilhão Que teve Lá em redenção, né? Aí pega Já era uma outra moto Aí hoje pega essa daqui Que é outra também Aí Olha só Esse aqui é um amigo nosso Vista da Covid Ele é trilheiro E bikeiro Olha só Pedra do Vanderlei Saudades eterna Legal Legal Meus sentimentos Aí a todos Os amigos E familiares Os amigos e familiares E aí 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 O tempão já está Já está escurecendo Só que vai dar tempo De nós chegarmos No tal morro Ele falou o nome Mas eu esqueci Agora Dizem que é um dos lugares Mais ícones Dessa região Começou Começou Subi Aí Aí é só Para quem sabe Aí como nós diz Aí é para quem entende Na mortadela Aí você deve estar Perguntando Pô Esteca Como assim Você vai no morro E não vai mandar nele Bom Por dois motivos Primeiro Que eu não estou Com a minha moto Além da A pessoa fazer A gentileza De emprestar E tal A gente tem que Primeiro Em primeiro lugar A gente tem que cuidar bem Opa Aí sim Falando lá Primeiro lugar A gente tem que cuidar bem De segundo A gente estranha A moto Nunca se sabe O que pode acontecer A da gente A gente conhece Abaixa aí Aí É Pensa no morrão top Aqui Ó Da hora demais Agora a gente vai começar A descida Rapaz Do gás Olha isso Se tá Segura Segura Tá louco? Tá louco? E vamos continuando, hein? Opa! E aí? É o morro do colchete Ae lá atrás, olha lá Ae o colchete, eu lembro que eu falei lá Ah, rapaz, olha a pimboca, louco Tem que soltar, não pode frear muito não Essas pedras soltas aí, você vai tentar parar É pior E aí E aí Oh boy, oh boy, papaya Da hora, da hora, hein? Morrinho de pedra solta Perdeu o embalo Pode voltar lá embaixo Não arranca nem com resabrelo É, já tá escurecendo, galera Já tá escurecendo A gente Resolveu de última hora Vim fazer esse rolê Como eu Não, não é que eu perdi o voo O meu voo atrasou e foi cancelado e tal Aí reprogramou pro outro dia Pro próximo dia, no caso amanhã E né Como eu tava aqui Nós já fizemos os corres E tamo andando de moto Ha 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 Show de bola Região muito top Aqui é a Disneylândia Nossa Acho que morro de dois ricos Morro pra todo lado Não desci bem pra esquerda Top Esse é o Disneylândia Morro do Gil Ela embala um pouquinho Mas tem uma coisinha lá embaixo Tá Segura no dianteiro um pouquinho Ele falou Um pouquinho Ele falou Um pouquinho Ah meu Deus do céu Tá doido Tá doido Tá doido É A mão chega a coçar E chega a tremer ao mesmo tempo Ver esse tanto de morro aí E não dá pra dar uma brincadinha Que o tempo tá curto Já tá escurecendo E nós temos que chegar embora Chegar embora Ha ha E ir embora Ha ha Mas já Demos um rolezinho da hora aqui Um rolezinho top Já valeu a pena Tem uma outra coisa O pessoal sempre quando eu posto O vídeo aqui no YouTube Pergunta Pois é que você tá aí ainda Você não tá Então pessoal Você sabe que ó Os vídeos no YouTube Sempre demoram um tempinho Pra ser editado Então provavelmente Quando vocês estiverem vendo Esse vídeo Eu não vou estar mais aqui Pra vocês saberem Em tempo real Pra onde eu tô Vocês tem que acompanhá-la Pelo Instagram Fechou? Eee Pedra solta Então como eu tava dizendo Pra quem ainda não segue Segue eu lá no Instagram Esteca Underline 135 Tô sempre postando stories Lá de onde eu tô Por onde eu ando Aí vocês ficam sabendo Em tempo real Fechou? E tá ficando escuro Tá ficando escuro Só o amigo nosso ali Que tá com o farol Hahahaha Lembrei agora daquele rolê lá em Em Mariana Nosso amigo Felipe Valski Nós fizemos trilha até anoitecer Outro amigo nosso Magalhães Deu trabalho Com a CRF 450 Nós chegamos No hotel mais de 9 horas da noite Eee Lembrança que só Quem faz trilha sabe Lá é o mirante de Palmas Se você botar na internet Lá no Google você vai ver Ah ee Olha lá Tem até o... Lá você vai ver Palmas Acho que o lago Dao em A bala era só Oi? Mas onde eu vou na bala Então vai Vai lá nada Mas vai na cabeça Hahahaha Eu não sou muito fã de bala Hahahaha Aí galera Olha só O lugar que a gente subiu Esse é o Mirante de Palmas Lá atrás dá pra ver toda a cidade Já tá Bem escuro né O sol já se foi Não tá nem parecendo mais A gente Acabou de subir aqui O nosso amigo que tá puxando Nós O Levinho tá show de bola Aqui ó Aloysio Olha Manda um recado aí pro pessoal que tá assistindo Salve salve galera Ó Prazer enorme conhecer O Esteca Bicho Um cara humilde Cara anda muito Não é só nos vídeos que a gente vê lá Que dá umas roiadas não Tem que vim cá pra ensinar a nós É o cara anda muito Não é louco Tem que vim cá dar umas aulinhas pra gente Ainda não Mas é isso aí ó É diferente tocar com ele assim ó É diferente É Olha o puxador aqui também eu vou te falar Puxa né O bicho puxa Puxador é fera E ó E esse aqui é o lado de trás Ali tem umas plaquinhas E aqui é onde a gente subiu Acabou de subir Nossa ele tá subindo vivo Mas o rolê tá muito top Vamos continuando antes que escuro E vamos continuando E vamos continuando Infelizmente o que é bom dura pouco Infelizmente o que é bom dura pouco O tempo tava bem corrido E agora já tá bem escuro E a gente não Por motivo de segurança A gente não vai mais fazer trilhos Estamos indo até pela estrada que o pessoal sobe lá no Amirante Então eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Por favor deixa o like aí pra nós Me ajuda muito E também tá sempre me incentivando A continuar com os vídeos né Fechou? E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez Também aproveita aí Já se inscreve Venha fazer parte do nosso canal A gente faz vídeo de moto Trilha Pista Tudo que tem Duas rodas no off-road E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Aí Dedé São e salve hein Deve ter pegado umas bardas do Rui aqui Mas depois você tira Tchau 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 Tchau